Infelizmente, ele morreu após o trator capotar na zona rural do Espírito Santo Dourado. Põe no ar. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima, identificada como Maico Rodrigues do Santos Duarte, de 37 anos, morreu após o trator capotar no bairro rural Batista, em Espírito Santo do Dourado. Ainda segundo os militares, chovia no momento do acidente, por isso o chão estava alagado e escorregadio. O trator teria derrapado numa ribanceira e caído, por isso a vítima ficou presa entre as ferragens. A polícia civil também foi acionada para a ocorrência. Tem Guto Moreira, Guto Moreira trazendo para a gente essa notícia triste aí, o tratorista. O trator geralmente, quem cai, tomba com o trator, o trator capota ali é muito...